Morte vela, sentinela sou Do corpo desse meu irmão Que já se vai Revejo nessa hora Tudo que ocorreu Memória não morrerá Ele afirma seus propósitos inabaláveis De lutar, de lutar com todas as suas forças Pela reforma da sociedade brasileira Não apenas pela reforma agrária Mas pela reforma tributária Pela reforma eleitoralenta Pelo voto da alfabete Pela elegibilidade de todos brasileiros Pela pureza da vida democrática Pela emancipação econômica Pela justiça social Que é o levo do povo Pelo progresso brasileiro Hoje, longe, posso lançar a voz E o tempo não vai levar Precisa gritar sua força Sou comunista Sou dirigente comunista Não me abdicarei jamais de minha condição de comunista Esse direito eu o tenho assegurado pela constituição Não há força humana que me possa afastar do ideal que abracei É uma questão de convicção Minhas ideias estão expostas em artigos e trabalhos escritos São coisas públicas e legais Do conhecimento de todo o mundo Obviamente, também da polícia Quando o amor em seu corpo já nasceu Liberdade buscar Na mulher que você encontrou A esperança dos prisioneiros políticos repousa na igreja A única instituição brasileira Que não está sob o controle do Estado militar A sua missão é preservar e promover a dignidade do homem Chegou a hora dos nossos bispos Dizerem basta a tortura e injustiça do regime Antes que seja muito tarde A igreja não pode calar Nós carregamos em nossos corpos as provas da tortura O corpo desse meu irmão Que já se foi Revejo nessa hora Tudo que aprendi Memória não morrerá Longe, longe, longe Ouço essa voz Que o tempo não levará Longe, longe E o cara foi dito Este foi o grande crime seu Arranjar um sítio, um local Para o famoso congresso da UNE Em 1961 Três equipes Dirigidas cada uma Pelos capitães Maurício, Homero e Albernaz Se sucederam cada dia Longe, longe, longe Que o tempo vai Longe, longe Amém.